MÚSICA 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 oi 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 não estávamos não estávamos 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 Não, 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 não. O que é isso? Anion! O hindi ang magugulatin! Lagi ang nagagatas! Nice! 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 Ha ha ha! Sa inga hold! Nice! 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 ... ... Vamos lá, vamos lá. Natahig kito na. Natahig. Talisayin yan. Talisayin. Nice, nice. Gimbal. Yun, sa wakas. Tapos din. Oo.